7h22, estamos de volta. Olha só, o Grupo ND está fazendo uma verdadeira radiografia do contorno viário da grande Florianópolis. Hoje, na segunda reportagem da série Contorno Viário, o atraso da década, a nossa equipe traz um diagnóstico dos impactos econômicos e sociais. De um lado, o drama dos moradores que convivem com a obra no quintal de casa. Do outro, a esperança de uma nova rodovia para impulsionar o desenvolvimento do Estado. Vamos ver. Um grupo de funcionários do contorno bloqueou duas vezes, em junho, a BR-282 em Palhoça para reivindicar direitos trabalhistas. Conforme o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Pesada, 700 operários da Azevedo e Travassos foram demitidos pela empreiteira. Para quem tem a obra como vizinha, perto do quintal de casa, o desafio é outro. Durante as detonações de rochas, susto. Imóveis ficaram com rachaduras, provocadas também, segundo os moradores, pelos equipamentos pesados usados na construção. Na casa do Seu José, no bairro Pachecos, em Palhoça, os estragos estão por toda parte. Eles meteram um extrator a trabalhar ali próximo da minha casa e me racharam a minha casa toda. Minha casa toda rachada por dentro. Até pedi para ver se havia alguém da terra para dar uma olhada, mas não teve ninguém lá em casa. No mesmo bairro, moradores reclamam de mais transtornos. Em dezembro, metade da casa da Cláudia ficou coberta pela água. A gente mora aqui mais ou menos há 25 anos e nunca entrou água na nossa casa, né? A gente perdeu bastante móveis, bastante. Dois carros que estavam na garagem. Não tem escoamento de água, a água fica toda represada lá atrás e demora muito para escoar. Então, a gente tem muito medo de que aconteça de novo. Ao todo, 1.179 áreas precisaram ser desapropriadas para viabilizar o contorno. Sem a conclusão da nova rodovia, o setor de transportes também amarga prejuízos, com congestionamentos rotineiros nos 23 quilômetros da BR-101 entre Biguaçu e Palhoça. A FETRANCESC calcula uma perda de R$ 100,00 por hora que o caminhoneiro fica parado na fila. O que a gente percebe é uma redução na velocidade média dos veículos nesse trajeto. Então, a gente estima aí uma velocidade na hora de 30 quilômetros por hora numa via que nós poderíamos rodar a 70, 80 quilômetros por hora. O que gera de consequência? Perda de produtividade e aumento de consumo de combustível, consequentemente agredindo mais o meio ambiente, e aumento, consequentemente, dos custos operacionais. O contorno deve frear parte dessas perdas. Para a economia de Santa Catarina e também do Brasil, o contorno viário da Grande Florianópolis é como um novo caminho aberto para o desenvolvimento e também para a competitividade no mercado nacional e internacional. Isso porque ele deve encurtar distâncias e também o tempo entre quem produz as riquezas nacionais e quem vai receber, ou seja, o consumidor final, tanto no Mercosul quanto em outros países. Um corredor logístico importantíssimo para o desenvolvimento econômico e também social de todo o país. Temos um bom parque fabril, temos uma mão de obra qualificada, temos um empreendedor muito forte, industrial voltado para o crescimento das suas empresas, mas, por outro lado, há uma deficiência da entrega do Estado, criado uma infraestrutura de transporte adequada para dar competitividade à nossa importante indústria catarinense. Com uma década de atraso, o contorno também gerou uma demanda para o Poder Judiciário. Prefeituras ingressaram com ações para cobrar a entrega. Em um dos últimos processos, houve um termo de ajustamento de conduta. Em caso de novo atraso, a Justiça fixou para a concessionária uma multa diária de 5 mil vezes o valor da tarifa de pedágio, ou seja, 23 mil reais a cada dia de descumprimento do último prazo de entrega, dezembro de 2023. O município tem a convicção de que é necessário a aplicação das multas, o município não abre mão disso, porque isso foi sentado e negociado com todos os participantes, inclusive junto com o Ministério Público e Justiça Federal. A ANTT informou que desde o início da concessão aplicou à concessionária mais de 820 multas por descumprimentos contratuais. O valor ultrapassa 512 milhões de reais. A agência não detalhou quanto deste volume de multas e dinheiro se refere ao contorno viário da Grande Florianópolis. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia em Santa Catarina tem fiscalizado a atuação das empreiteiras. Até maio deste ano, o CREA constatou 15 casos de exercício ilegal da engenharia e emitiu 144 notificações por outras irregularidades. Conforme a Arteres, 40 dos 50 quilômetros do contorno estão em obras. O trecho sul, atualmente parado, tem 10 quilômetros e representa 7% do volume total da construção. A continuidade dessa parte está sendo negociada com outras empreiteiras que já atuam no projeto, mas ainda sem previsão de retomada dos serviços. Com relação aos danos nos imóveis dos moradores, a concessionária afirma que tem um acompanhamento para eventuais ressarcimento dos prejuízos. Tem um relatório do antes e vai ter um relatório do depois. Se tiver alguma casa que, porventura, sofreu algum tipo de abalo, um trincamento, isso vai ser tratado pela empresa. O que nós estamos agora tratando é, por exemplo, nós temos algumas ruas que são utilizadas pelos caminhões de obra. E estamos agora tratando junto às prefeituras para que a gente possa reduzir esses impactos. Na última reportagem, vamos falar das expectativas para a entrega da obra e sobre o futuro do contorno viário da Grande Florianópolis.